Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Me desculpem aí por ter demorado mais de um mês para estar postando um vídeo no canal, mas eu tive problemas aí com o meu computador e ainda bem que eu consegui arrumar, quase que eu parto para o lado negro da força, mas enfim. Dessa vez aí galera, eu estou trazendo um jogo que recentemente foi lançado, o Assassin's Creed Syndicate, e como todo mundo sabe, ele vem recheado de bugs galera, então alguns eu tive a oportunidade de estar gravando, e eu vou mostrar para vocês aí, e divirtam-se com o vídeo, porque tem uns bugs muito estranhos galera, então confere aí e bora! Tchau! 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 Tchau!